S.O.S. Balanço. Lúcia de Souza Nolaço, de 79 anos, sumiu em março de 2019. Ela tem problema de memória e saiu de casa no setor de mansões de Sobradinho 2. Lá se vão 3 anos e a família sofre com a falta de notícias. Veja com o repórter do povo, Tartuzinho. Tartuzinho. E saiu de casa no último dia 14 de março do ano de 2019. Já se passou 2019, 2020, 2021, 2022 e até agora nenhuma informação, nenhuma notícia do paradeiro dessa idosa. O Ivanildo é um dos filhos. Ivanildo, um total de... São muitos filhos que a dona Lúcia tem. São 11 filhos, tá? A gente não tem notícia. Eu sou filho único pelo casamento do meu pai e tem mais 10 filhos. Ela tem diversos problemas de saúde, diabetes, hipertensão, certo? Eu medicava ela quando eu estava aqui na casa, sempre eu estava medicando ela antes de trabalhar. Por esses anos todos, pelos problemas de saúde que ela tem gravíssimo, eu peço a todos os magistrados de Brasília que tome ciência do caso, que deu uma resposta precisa pra gente família, nós filhos, estamos desesperados. Se você tem informações do paradeiro dessa idosa que aparece agora nas imagens, Lúcia de Souza Nolaço, 79 anos, vai fazer. Ligue na polícia, diz que 197, denuncie, porque a família quer saber dessa senhora. Primeiro, pra chegar até o encontro dela, pra estar em harmonia com a mãe dos filhos, com a dona, que é idosa, avó. O que será que aconteceu com essa senhorinha, com a dona Lúcia? O que será que aconteceu? Lá se vão três anos, três anos. Do lado de fora, a gente não consegue dimensionar a dor dessa família, a angústia dessa família. Quem tiver informações sobre o paradeiro da dona Lúcia, pode entrar em contato com esse telefone que aparece aí na tela. Eu vou dar um tempinho pra que você pegue o seu celular, tire uma foto, porque se você tiver alguma informação, você pode ligar, eu só quero te fazer um pedido. Um pedido, pelo amor de Deus, respeite esse pedido. Não passe trocas. Respeite a angústia, a dor dessa família, imagine três anos esperando a notícia. Se você tem alguma informação, avise. Se você não tem, fique na torcida. Até porque esses casos de desaparecimento sempre são muito impressionantes e muito difíceis de buscar uma solução. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ontem no Brasil, 1529 pessoas desapareceram aqui no DF em 2021. Ou seja, no ano passado, uma média de quatro pessoas por dia. Gente, imagine o drama dessas famílias, a angústia dessas famílias. Tchau.